Papá! Não arranjou? Vamos ver, está ali para lá? Ei! Não há nada. Papá! hum vamos lá, vamos lá oh e onde é? que onde é? que onde é? que onde é? que onde é? mira, ve 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 me rebale por tu puta ah, mas se eu muero oi coño cinco quatro três dois coño eu não tenho medo de um calorás eu não tenho medo estamos eles movendo eles uí raiva nos o que? mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vai na trincheira! M***a! M***a! Me topo o do cunho Vamos, salí aí! Corre! Agua! É que se eu muero, não me pareço O que é sida, machado? Jajajajajajaja Como vamos, vamos! Vamos a revelar las balancas Oye, mira, muy bien Oye, no sale algo y te explota Como tu cambia el arma? No, no cambia el arma, así Rico, no te veis de esa agua Rico, un buen! Baja! Yo no tengo agua M***a! Baja! Aaaaah! Vamo! Estavio no la va a generar M***a! M***a! Vamo allá también, malito rubio Ahora tengo dos Cha, 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 cha Y la peli Ya, corre tú que estás jugando Agarro yo agua también M***a! Mas não era por aí que vinha ele A que eu saio? Trio que dá pra-nado M$%&&山 aí Eu tenho spawn Não, não vou dar para quemar M$%&& M$%&& A igreja de iglo. Ele está brincando, porque ele sai por um lado. Ele está quieto, deixa que apareça. Me mete um monte de água. O que diabo? Maricona, por que eu tiro a esta? Segue, eu tenho que dar a essa, eu vou comprar. Eu vou comprar. Vou dar. É que tu sigues tirando, meu irmão. E em cima me deixam estar falando só com um maricóno. E aí, eu sei... Para de para, maricónazo. Ah, me saiu do! Já, tu sabes, é um gusano de merda por el culo. Um gusano de merda e... E tiro o culo de merda e merda. Aí você está na esquerda. Você está na frente. Não, é por isso, para lá. Essa merda, meu irmão. E aí, e aí. E como eu não sei que parece a rua. Coi. E vai coger os dois, mamães granados. Tuve. Mas assim se briga a um tigre. Ah, assim se briga a um tigre. Assim se briga a um tigre, não é de cojones, já. Já me quie de cojones a merda. Mas depois que eu tenho as R. E aí tu tens o quê? As R, outra. Mas assim se briga a um tigre. Agora, por este lado. Deberemos deixar isso para esse bloco. Não, eu não vou passar por isso. Eu estou morrendo no caminho. Eu também. Mira, porque ele está mirando para baixo. Mira, eu estou indo para baixo. Pio, 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 pio. Não grande, eu vou passar para baixo, down com a català. Eu estou parliamentado. Sim, eu vou passar para baixo aqui, mano. Não aplatan isso, não está aplodia, não tape. Como que não? Não aplнаружa, deixá-lo daí. Mas 없as enquanto ela está só,상are or notas Jahre. Você pode fazer Link upload. ai ja 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 aqui com tirar as bombas tirar as bombas M*** era tuya essa é o que eu faço até o outro que eu tenho que fazer eu tenho que ter muito dificil ai que está difícil ai aqui outro que tirar as bombas Eu quero subir a cabeça E aí era um tigre, se tu não explota agora, se vai cair atrás Como eu tenho que dar a R? A R Então Maricol, dame a isso, agora vai arredondas e dame aí Eu tenho que tirar a bomba Ah, graças Mierda, pelo menos eu creio que se ia Não, porque já está, já está passando Sim, está durando pila, já é metido alto Maricol, que le tire bomba, coño, así é Oye, con el tiro Por que você me pega atento? Era para allá atrás? Toma, nada, Maricol Não se te mueve Está sentado Lope Ya, pero e a H que está allí, eu queria ir a buscarla Oye, tem que nos recatamos a un prisionero É um cúmplice, assim, completo E por que você quer ir a ver? Que arroco Eu te dei a ti, eu me dei a te Ah Ah